Pessoal, hoje o vídeo é bem curtinho, mas bem interessante. Se você não conhece a diferença entre os brancos de titânio e o de zinco, me acompanha nesse vídeo. Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora é a Salvania Mapas. Para quem já me segue, muito obrigada. Quero comentar com vocês agora sobre os brancos que a gente mais usa, que é o branco de titânio e o branco de zinco. O branco de titânio ainda mais, principalmente para quem está começando a pintar agora. O branco de titânio é opaco e tem maior poder de cobertura. O branco de zinco é transparente e não tem cobertura igual. Porém, o branco de titânio, por ser opaco, quando você mistura com outra cor, ele vai deixar outra cor opaca também. O branco de zinco, quando você mistura com outra cor, ele dá uma clareadinha de leve, mas não deixa tão opaca a cor, justamente porque ele é transparente. Só que o branco de zinco, você precisa tomar um pouco de cuidado para usar, porque como ele seca mais rápido, se você coloca sobre uma tinta ainda não muito seca, o que vai acontecer é que ele pode secar primeiro, ele pode secar primeiro e impedir que a tinta de baixo tenha contato com oxigênio. Precisa de mais tempo para receber qualquer coisa que seque mais rápido. Vocês sabem por que craquela uma tela? Não vou misturar assunto, mas eu posso voltar aqui para falar sobre isso. Então, deixa eu mostrar para vocês o que acontece na prática. Vou usar um pouquinho de óleo. Este papel é um papel que eu usei, que eu mostrei para vocês como é que prepara, com gesso, simplesinho de fazer e bem econômico para quem quer estudar. Eu tenho vídeo no canal. Se vocês se interessarem, vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Olha só. Então, vou pegar aqui. Esse meu vermelho chinês, ele está bem... Sem vergonha, de duro. Não jogo fora que dá para fazer bastante coisa. As tintas, quando endurecem, elas não estragam. É só você colocar óleo de linhaça nela, que você pode aproveitar. Olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar... O branco de titânio. Olha só. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho, só para vocês poderem sentir a diferença. Olha. Ele está indo para o rosa. Claro que a quantidade que eu for usar dele vai alterar, né? Cada vez mais, ó. Eu colocando aqui, ó. Ainda assim, ele vai para um rosa. Indiferente. Ele perde a cor vermelha. Olha aqui. Agora eu vou limpar bem o pincel. Ó, limpinho, né? Vamos agora pegar o zinco. Vou limpar a espátula também. Olha. Olha. Olha o que está acontecendo. Eu vou colocar mais um pouquinho. Vou trazer para vocês perceberem. Ó. Reparem como é que eu precisei colocar muito mais branco. Vou pegar mais ainda, tá? Ó. Vou colocar aqui. Coloquei muito branco. Então, eu vou fazer diferente. Os imprevistos das gravações, gente. Quando a gente não ensaia e não prepara nada antes da nisso. Aí você vai olhar e vai falar, meu Deus, vou ainda estar mais claro. Porque eu não mostrei direito. Então, vamos repetir. Senão, não tem graça. Vou pegar a mesma quantidade aqui. Branco. Branco. Olha aqui, ó. Dá para ver melhor aqui, né? Vou pegar uma sujeirinha. Desse vermelho. E uma sujeirinha desse vermelho. Parece que tem mais aqui. Vocês acham? Acho que não, né? Gente, não dá para ser precisa, né? Pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui. Olha lá. Posso até pegar um pouquinho mais. Eu quero que vocês notem a diferença. Vai ser mais perceptível numa pintura. Mas agora vocês podem testar quando vocês estiverem pintando ao usar o branco de zinco para clarear a cor. Porque o branco de titânio, por ser opaco, ele dessatura. Olha aqui, ó. Dessatura é perder a potência de cor. Vou pegar o branco daqui. Limpando o pincel. Pegando o branco daqui. Pronto. Coloquei a olho, mas tentei colocar próximo um do outro, né? Vamos ver com o amarelo agora. Depois vocês testam em casa. Se vocês já pintarem, melhor ainda. Ó. Pegar o amarelo. Um tiquinho. Um tiquinho. Bom, se eu estivesse numa live, eu ia pedir para vocês falarem o que vocês queriam que eu fizesse. Eu vou colocar agora o branco de... Ó, presta atenção. Vou colocar o branco de titânio aqui. Tá? Parece que tem mais. Aí vocês podem falar, ah, mas ela colocou mais aqui. Então, eu vou inverter. Porque eu tô com a impressão que ficou mais aqui mesmo. branco de titânio. E branco de zinco. Aqui veio o sujinho de amarelo já, né? Então, vamos lá. Um tiquinho. Vamos misturar tudo, vai? Pronto. Lembra que aqui tem o branco opaco. Vamos ver agora. Aqui eu achei que tivesse menos. Não sei se eu tenho enganada, porque não dá para medir. Mas vamos misturar. Vamos colocar aqui, ó. Desconsiderem esse, tá bom? Ó, branco de zinco. Branco de titânio. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, então, uma sujeirinha. Vamos fazer de novo, gente. Vamos fazer de novo. Fazer aqui. Branco de zinco. Branco de titânio. É que é difícil pegar a mesma quantidade. Uma sujeirinha. A percepção que eu tenho aqui desce aí para vocês. Eu só vou ver isso editando. Mas se vocês tiverem... Ó. Se vocês tiverem aí, testem vocês. Porque as pessoas não sabem onde e quando usar o branco de zinco. Então, quando vocês tiverem com poucas tintas e não quiserem que ela fique tão clara, imagina que você queira fazer um laranja. Um laranja. E a gente usa o mesmo laranja com esses brancos. Eu acho que pode ser que a ideia seja melhor. Fiz um laranja, certo? Pronto. Fiz um laranja. Ele tá aqui, ó. Laranjinha. Agora, vou separar essas metades aqui. Pegar uma sujeirinha de branco de titânio. Bem sujeirinha. E ficar aqui. Muito pouco. Não deu pra perceber. Pronto. Ó. Opaco. Branco. De titânio. Eu vou pegar outro pincel pra não correr o risco de contaminar. Só que se não tem nada, tá seco demais, eu vou colocar no... no óleo de linhaça, mas muito pouquinho, que é pra não ficar transparente. Porque se eu coloco muito óleo de linhaça, ó, ele acaba ficando transparente. Aí é lógico que não vai dar pra ver, né? Então, tá. Vou pegar um tiquinho aqui. Mais um tiquinho. Pronto. Pode ser que a percepção aí não esteja muito boa, mas vocês já sabem quando usar. Então, testem. Não usem o branco de zinco se vocês querem ter uma boa cobertura. Não usem o branco de titânio se vocês não querem dessaturar tanto a cor. Porque o branco também o dessatura. Olha, esta cor que eu peguei primeiro, ele tá brilhando mais porque eu pus muito óleo. O óleo de linhaça faz com que a tinta brilhe mais. Então, foi um erro que eu cometi aqui na gravação. Vou fazer de novo, gente, porque não tava gravando. Saiu de cena. Olha aqui. O branco. Pronto. Esse é o branco de titânio. Ah, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Esse gesso que eu tô usando aqui, ele acaba absorvendo a tinta e também deixa mais opaco. Se vocês estudaram já num material desse, não necessariamente com a receita que eu passei. Mas, qualquer uma receita que vá gesso, ele absorve muito. Ele chupa a tinta. Agora, se você quer tirar esse efeito, quer reduzir esse efeito, passa cola branca que também vai te ajudar bastante, tá? Aí ele não vai absorver tanto. bom, vamos lá. Vermelho. Branco de zinco. ficou mais escuro porque tem menos branco, né? Que esse primeiro. eu precisei fazer assim, desse jeito, pra vocês poderem ver. Pra eu ter certeza que vocês estão vendo. Porque eu tô olhando aqui e achei que de repente não desse pra vocês verem. Eu até coloquei um fundo preto pra ver se ajudava. Mas assim, gente, eu tenho um defeito. Eu não ensaio, eu não preparo o roteiro, eu não faço nada. Eu venho pra cá e passo pra vocês. Faço tudo sozinha, dedito, mostro pra vocês, tento fazer o meu melhor. Eu espero que vocês gostem. Se foi útil, curtam, por favor. Me deem ideias pra trazer pra vocês, porque ajuda muito. E aí eu vou ter certeza do que eu tô fazendo vai ser útil. Aí eu fico colocando a coisa no YouTube, nem sei se é tão interessante assim. Agora sim, peguem esse conceito e façam em casa pra vocês, só assistindo adianta. Tem que ver como é que funciona. Vai pra uma pintura e quando vocês quiserem uma cor um pouquinho mais viva, quer usar o branco, mas quer deixar ele um pouco mais vivo, use o branco de zinco. E branco de zinco pra fazer cobertura? Não, tá bom? Vocês até podem misturar um pouco dos dois quando vocês quiserem um efeito meio intermediário. Um pouquinho de cobertura, um pouquinho de claro. eu misturo. Eu tenho separado e misturo. Tentem aí, gente. Precisa tentar, gente. Precisa tentar. Precisa experimentar, precisa vivenciar e ver, perceber a diferença. Tá bom? Valeu, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.